Música Atriz e bailarina desde 1992 tem atuado regularmente no teatro, cinema, TV, publicidade, eventos, espetáculos e performances. Estudou em Nova Iorque na Adelie Strasberg Theater Institute. Recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Los Angeles Brazilian Film Festival e no Fast Cine Goiânia pelo filme O Carteiro. Desde 2001 engajou-se no desenvolvimento do contato e improvisação em Porto Alegre, realizando oficinas, performances, jams, produzindo cursos e o Festival Sul em Contato, que acontece anualmente. Frequentemente é convidada para apresentar eventos como mestre de cerimônias, faz locuções e dublagens. Eu já sofri com essa reflexão, não vale a pena. Não, não digas nada. Supor o que dirá a tua boca velada é ouvi-lo já. É ouvi-lo melhor do que dirias. O que és não vem a flor das frases e dos dias. És melhor do que tu. Não digas nada. Se. Graça do corpo nu que invisível se vê. Fernando Pessoa. Como diria isso assim? Preciso descobrir. Preciso descobrir. Eu quero descobrir esse segredo. Esse meu íntimo. E quero sim dizer para todo mundo. Não sei se só em palavras, mas através dos meus poros, dos meus movimentos, do meu olhar, ainda está por vir. Eu já fiz terapia em dois momentos. Uma vez quando era adolescente, por dois anos. E depois também já lá pelos trinta e poucos. Também mais ou menos por esse tempo. Com terapeutas diferentes. Eu acho que um tempo de reflexão, de parar, pensar, autoanalisar-se. Acho que contribuiu o fato de poder falar tudo sem se preocupar com julgamentos e sim com um processo de autoconhecimento. Para fazer as melhores escolhas. Para fazer as melhores escolhas. Eu me dei alta. Eu me dei alta acho que por entender, por ter convicção das minhas escolhas naquele momento. Eu nasci em Porto Alegre, em 20 de março de 1974. Eu nasci no bairro Munhos de Vento, no hospital, aquele ali da Mostardeiro, Femina. Eu tenho uma irmã, Adriana, cinco anos mais velha. Sou filha da Maria Regina Ubner de Carvalho Leite e do jornalista Jorge Olavo de Carvalho Leite. Tenho 43 anos agora, recém-feitos. E quando eu nasci, a minha irmã ganhou um cachorro, a Bebel. E nós somos muito, muito amigas. Muito. É uma relação, assim, acho que quase rara entre irmãos. De poucos conflitos, de muita parceria. Muita admiração. Ai, tem uma alegria muito grande. Eu me sinto muito criança. Difícil para mim me ver, assim, com um espírito envelhecido. Eu sou... Acho que eu sou assim, adoro brincar. Por isso que agora está sendo muito bom ter um filho pequeno. Que eu me divirto muito com ele. A gente brinca muito. Então, eu... Acho que o que se preserva muito da minha criança, da minha infância, é esse espírito de aventura. Exploração de descobertas. Sou uma artista que... que busca... expressar, comunicar verdades, no sentido até de... no sentido de questionar verdades. no sentido de expressar reflexões. Eu quero muito tocar as pessoas. Tocar os sentimentos delas. Assim como eu gosto de ser tocada quando eu vejo uma obra de arte. sentir viva, sabe? Sentir emoção, sentir... Que seja comoção, tristeza, ou que seja um insight, que seja uma profunda alegria de perceber que a gente pode ter uma vida mais leve. Então, eu sou uma artista que gosto de fluir do lirismo, gosto de escrachar na comédia, de me aprofundar no drama. Acho que eu vou mais por aí. Foi enquanto eu cursava biologia. Eu sou formada em ciências biológicas. E foi no escurinho de um laboratório, fazendo pesquisa científica, que eu tive a certeza de que eu precisava me relacionar mais com o mundo, de uma forma mais humana. que eu precisava me expressar, que eu precisava sair dali, que eu precisava desenvolver mais humanidade nas minhas relações e expressões. E eu já tinha começado a fazer aulas de dança. E um bailarino amigo meu estava num espetáculo de teatro, que era feito só para o bailarino, o espetáculo Anil, do Dilmar Messias. E foi aí que eu fui vendo que eu quero fazer algo assim, eu quero fazer isso. Então, eu fiz um curso com o Dilmar. Já fazia dança com a Lizarra Solto, com a Eva Schull. E no curso de biologia tinha um evento chamado Arte Bio. Foi aí que eu criei um solo. Meio teatro físico, meio dança-teatro, não sei. Por dois anos seguidos. Então, foi nascendo aí essa necessidade de criação. Não só de aquisição técnica na dança e no teatro, mas também de criar algo meu. Que não fosse coreografado por alguém, ou dirigido por alguém. Então, nasceu por aí, nasceu de outros lugares. Eu fiquei em Porto Alegre, optei por ficar em Porto Alegre por vários motivos. Por relações, pelo amor, por relações pessoais. Eu valorizo muito isso, sabe? As relações que eu tenho com as pessoas. O amor, o comprometimento que eu tenho com elas. Por acreditar que eu poderia fazer aqui o que ainda não havia. Criar aqui, por exemplo, o Contact Improvisation. O Contact Improvisação é uma forma de dança que eu me apaixonei e que já tinha em São Paulo. Que também já tinha um pouco no Rio e aqui não. Então, eu me empenhei em fazer projetos para trazer professores para cá, em dar aulas aqui, em promover jams aqui. Criar meus espetáculos aqui, projetos pessoais. Além, claro, projetos de parceiros. Então, eu sempre pensei em fazer acontecer em Porto Alegre. Não só ir para São Paulo ou para o Rio e pedir trabalho, em busca de trabalho. Eu optei por construir aqui. A gente sempre pensa, né? Como eu poderia estar hoje se tivesse ido ao Rio de Janeiro ou me mudado. Então, existe essa reflexão sobre o que poderia ter sido, como poderia ter sido. Essa roda da fortuna que poderia existir com altas e baixos. Eu não sei. E de que adianta ficar remoendo o passado, né? Se eu já sofri com essa reflexão, não vale a pena. Então, eu acho que vale mais a pena eu pensar no que eu consegui construir, o que eu ainda preciso fazer para realizar, para me realizar mais do que ficar remoendo o passado. Eu fiz um espaço de criação na minha casa, espaço livre, arte-corpo-mente, onde eu dou as minhas aulas, onde amigos meus também dão aulas, onde eu ensaio e onde eu quero realizar também uma performance ali. Eu fiz um filho e eu trabalho na educação desse filho, na criação, na construção afetiva dessa pessoinha, que eu já vejo também com muita expressividade artística. por ele, não, por insistir ou por incutir isso nele, por perceber isso nele. Isso me dá muita alegria. Eu nasci mãe, nasceu Fernanda mãe, nasceu um comprometimento com alguém que depende de mim, que depende de mim para ter uma boa estrutura emocional, para ser uma pessoa que daqui a alguns anos, se eu estiver presente, se eu estiver inteira e plena e disponível para ele, pode ser uma pessoa muito segura, uma pessoa muito independente. E que, para ser isso, no momento ela depende. E eu quero aproveitar isso com toda plenitude possível. Quando eu me vejo alguns dilemas, tipo, vontade de trabalhar nisso ou de entrar num projeto que vai requerer a minha ausência, ah, eu penso duas, três, quatro, cinco, dez vezes, imaginando a saudade que ele vai sentir, a saudade que eu vou sentir. E que talvez esse não seja o momento de me ausentar. Então, nasceu escolhas de presença, de estar com o meu filho. A minha relação com o passar do tempo, com a idade, com ser mãe, acho que continua com esse espírito de criança, com esse espírito de aprender, de reaprender. Então, agora mesmo eu tive um insight, fiz um curso de Axis Syllables, é um arquivo de informações sobre o nosso corpo em movimento. Com o Frei Faust, que esteve aqui, agora na Casa Cultural Tony Petzold. E eu me dei conta, pela segunda vez, mas agora caiu a ficha mesmo, que eu caminho de um jeito, que daqui a um tempo isso pode me machucar. Pode aparecer os sinais de dor, como eu já vejo na minha mãe. Então, eu agora em amadurecimento, olho para a minha mãe, para o meu pai, vejo como eles estão, porque eu nasci deles, eu tenho estruturas semelhantes às dele, mas eu posso ter um comportamento diferente. Então, eu entendi que eu preciso reaprender a caminhar, a colocar meus pés de um jeito diferente no chão, para que meus ossos se encaixem melhor, não se desaliem e que me gerem uma lesão, que eu já vejo na minha mãe, que tem muita dor na bacia. E eu já sinto fisgadas desse futuro que pode vir. Então, eu tive uma profunda emoção de que, entre tantas vontades de aprender coisas novas, eu preciso reaprender uma coisa muito antiga, que eu já sei, que eu comecei a aprender lá com o meu um aninho de idade. E que é uma aprendizagem, a gente aprende a caminhar, cada pessoa caminha diferente. E que é uma sucessão de quedas e áreas, e que a gente vai no piloto automático. Se a gente não se dá conta que a gente está nesse padrão automático, a gente pode... Ou que esse padrão pode não ser tão legal ao longo do tempo, o jeito que eu caminho, o jeito que eu sento, o jeito... A postura. Você não tem consciência disso? Pode me dar um envelhecimento pior. Então, dar-se conta de que eu estou envelhecendo e de que padrões que eu tive, que eu tenho, pode me prejudicar ou não. Acho que isso é uma sabedoria que a maturidade pode dar. e uma humildade de dar um passo atrás ou reaprender a dar o passo a passo. Então, assim, isso está em tudo. Como eu sento, como eu durmo, como eu descanso, as sensações do meu corpo, a organização que eu tenho dele. Isso é básico e assim vai também com os pensamentos. como eu estou colocando os meus pensamentos, se eu estou nesse lugar de remoer o passado que eu podia ter feito, ou se eu estou ansiosa pensando, o que é que eu preciso fazer? Então, acho que uma coisa que eu também estou fazendo no meu presente é trabalhar esse estar presente. Isso que chamam de mindfulness, essa atenção plena, esse estado de respirar e pensar antes de agir no automático, antes de ter uma reação impulsiva. acho que sim. Acho que eu sou mais impulsiva. Ao mesmo tempo que eu vejo que em situações de... de perigo, eu consigo me controlar e pensar. Há dois dias mesmo, meu filho chegou meio roxo, meio engasgado e eu virei, tive uma reação de primeiro socorro. Ele estava com uma uva engasgando. Mas eu mantive a calma, consegui raciocinar e agir. não foi... não tive uma reação impulsiva de desespero como poderia ter sido. Mas eu acho que a minha impulsividade também vem, às vezes, numa situação de ofensa ou de mágoa, de me irritar. Então, eu acho que nesse sentido, esse trabalho de parar, respirar, pensar e talvez não controlar a reação, silenciar. Talvez, acho que isso está me ajudando a ter uma reação impulsiva nessa... na relação com o outro, de evitar que eu agrida ou que eu seja mais raivosa ou mais magoada sentimentalmente comigo mesma. Eu lembro de um dia que eu fui... eu sangrava muito, eu tinha muita dor, muita cólica. E eu fui fazer um exame e... nesse exame apareceu que eu tinha um mioma no útero. E eu não sabia o que era aquilo, eu perguntei para o médico o que é que... o que é que eu tinha que fazer, como eu curava. E ele disse que não tinha o que fazer, que eu tinha que tirar o útero. E eu não tinha filho. E... nesse momento, eu pensei, poxa, eu não vou poder ser mãe. eu tinha 37 anos. Então, eu senti essa... essa violência de... da natureza. Depois, eu fui saber que há um histórico na minha família. Minha mãe, minha irmã. depois, depois a... eu fui... não me entreguei a esse... a esse quadro, ao que esse médico inconsequente falou. Embora, eu tenha ido na minha médica, ela disse que era um mioma muito complicado, que não tinha o que fazer. Mas eu insisti, eu fui atrás, consegui uma médica que me operou, o mioma voltou. Eu tive que fazer um tratamento hormonal, como induzir uma menopausa. Fiz de novo a cirurgia, o mioma não voltou. fiz muita acupuntura, tomei muito chá, fiz muita meditação, muita... e... consegui engravidar, consegui ter meu filho de parto normal, natural. Senti todas as dores do parto. E... sou muito feliz por isso, mas... foi... foi uma cena que eu não esqueço. por isso que a gente tem que cuidar muito do que diz para as pessoas, como... principalmente essas pessoas que se dizem autoritárias de uma verdade. Engraçado que quando tu me perguntaste para falar sobre o que eu quero como artista, e eu falei em verdades, em verdades, verdades, são tão relativas, né? Tanto na ciência quanto na arte. mas... existe uma verdade aqui, dentro da gente, e que independente de provas e julgamentos, a gente sabe dentro da gente quando é verdade. E ela é única, porque cada um tem a sua. Então eu acho que é nesse sentido que... que essa busca é constante. e mutante. As verdades mudam. As nossas convicções mudam. E... é saudável que elas mudem. Porque nos deixa ser resilientes, nos deixa ser adaptáveis. Ah, pensar a gente pensa, né? vontade dá também, né? Mas agora eu já estou com 43. E... uma coisa que eu fiquei bem impressionada, meu filho nasceu quando eu tinha 39. E... eu fiquei bem impressionada, assim, nas estatísticas de... de riscos, né? Em relação a anomalias, porque os nossos óvulos envelhecem, embarazaram de ter um corpo jovem, tudo. as probabilidades de uma anomalia são grandes, né? E... e também, por outro lado, assim, dá vontade pelo amor por essa... por essa coisa linda que é ter um filho, né? Por o meu filho também, de ele ter um irmão, assim como eu gosto de ter uma irmã. e... esse é um lado que dá vontade e outro que me segura mais é... é justamente ter mais espaço para eu também dar espaço para mim, né? Sem que ele sinta a minha falta, sem que um outro filho. Porque requer dedicação, né? Não dá para terceirizar tanto, assim, como muitos pais fazem e eu... pelo pouco que eu estudei, que eu me interei sobre o desenvolvimento psicológico de uma criança, nada substitui a mãe e o pai. Não vai ter uma babá que supra a falta que a mãe e o pai fazem. Eu vejo no meu filho quando... até quando a gente se divide, quando estou só eu, quando está só o Edu, quando está nós dois, ele fala mamãe, papai, os dois juntos, sabe? Então, não sei se eu quero. Passo ir já ou não? Só. Tá. E agora? Ainda bem que eu tirei meu esmalte dos cascados. Tá, entendi. Sim, entendi. Sim, desculpa. Como diria isso, assim? Eu me dei alta. Acabei o cabelo aí, que eu sou bagunçada, nem o olho no estelho. Ainda bem que eu tô no forno. Aqui está. Legenda Adriana Zanotto